Bora no vermelho Entra no vermelho Entra no vermelho Ah, velho, que bosta Acho que quase Subiu ele doidamente Não consegui Olha, já tem uma espada bugada aqui Nossa, vai começar a usar esses tudo bugados como esse Velho, tá muito bugado, Marta Tá dando nem pra jogar, acho Pô, pelo menos não consegui pegar isso, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caralho. Ai, caralho. Tomar, eu morro também. Aí não vale. Vou dar um barra rub aqui de novo. Já foi pro negócio do não os roubo? Ó, cheguei no vermelho. Cadê você, Marcos? Marcos, velho. Marcos, velho. Entra no azul, Marcos. Vem cá. Caraca, filho. Dá pra nós dois ir. Vem, Marcos. Aqui, ó. Vem. Chega. Vem. Guarda, Marcos. Esse burro. Entra no azul, ó. Tá no azul? Marcos, não entrou no azul. E vós. E vós. E aí? Tchau.